Comprei uma Bax do Charizard X Brilhante. Na parte 1 tiramos este juiz full art. Vamos para a parte 2 ver se temos sorte. Que será valia muito antes desta coleção. E saiu um dos meus baby shines favoritos. Neste não veio nada. E assim fechamos Starbucks com um pouco de lucro.